Mas o senhor não acha que isso é um absurdo a demora desse 852? Às vezes passa 822, vários ônibus aqui, 10. Agora, o que vem do Palmares, esse 852, é um absurdo! Eu ouvi um comentário, só são 3 ônibus na linha. Olha que absurdo! Eu vi um! Pois é, digo, 3 na linha o dia inteiro, né? É uma coisa absurda, sabe por quê? Muitas das vezes quando tu vai no Maracanã, quando tu conseguiu aquela situação de uma pessoa sem ter condições financeiras de comprar o ingresso, que comprou o longo dos ônibus quando foi anunciado aqui no Brasil a Copa, ele pega lá, o metrô de graça, na saída, que é claro, e ele desce ali, não sabe onde? No Coelho Neto. Aí começa a peleja. Tem vários ônibus pra tudo quanto é lugar, mas para o 852 não tem. É, olha aí! A senhora que eu falei que eu pego ônibus com ela, que eu vou ali, eu sou o Luiz Cláudio, tá lembrado de mim? Ei! Luiz Cláudio da Unha. Oi, tudo bem? Tudo bem, eu tô aqui entrevistando o senhor Francisco. Como é o nome da senhora mesmo? Aila. Aila, olha só! Nós estamos aproveitando essa oportunidade, aquela senhora que eu falei, é isso aí, olha a cobertura aí como é que fica. Tá caindo, o governo chaga as freitas. É? Chaga as freitas e tá essa cobertura caindo. Olha, a qualquer momento ela pode cair, tá deteriorada. Olha que absurdo! E o poder público não toma uma providência. Aí os pré-candidatos, eu tô aguardando aí, qual vai ser o pré-candidato que vai ser o pai da criança que vai colocar a cobertura? Aqui em cada tem oito coberturas, duas na entrada da Gua do Sapê, duas aqui no Ticica, duas ali na Alba Valdez e duas na escola Amazona. É um absurdo! Chaga as freitas foi na época de 80, 81. Oi? E eu tô aguardando aqui o 852, que absurdo! Se vier o 822, pode me dizer que eu... Tá, eu paro. Eu vou pegar o 852 com ele aqui, que é uma eternidade, duas falhas. Pra vir, acho que só tem um ônibus ali, ou dois, ou três, não sei. Aí a pessoa sai do Maracanã, pega o metrô de graça, chega ali, é uma eternidade pra pegar o 852. Se vier o 822... Eu paro. Tá. Tá, pode deixar, eu paro pra senhora, pode ficar tranquilo. É isso aí, canivete, é mais uma vez aqui, ó. Aqui em frente do 150, aqui ó. Onde aqui está do Tingui, esse trânsito que precisava de um sinal luminoso, manual, que não adianta a ondulação de trânsito. O cara pega a ondulação de trânsito desses carros modernos, acelerou, de um a dez segundos vai a cem. Absurdo! Então é isso aí, ó. É isso aí. Chagas Freitas, estamos aqui, ó. Não tem nada quanto Chagas Freitas. O governo até dizem que foi bom, mas 81 pra cá, tá aí essa vergonha aí. Não justifica. Quantos governos já passaram? Mas valeu, gente. Carivete, mais uma vez, aguardando o 8-5-2, o absurdo de demora. 7-5-2. O 7-5-2 é um absurdo de demora. Acho que só tem um na linha. Pra ir, vai e depois volta. Quando passa, passou aqui. Ainda vai em Palmares e volta. Temos que rever e sair, botar mais linha aqui. Ou dar opção de outras linhas vir aqui e ganhar a oposição, entendeu? Pra poder, a situação, pra poder vir aqui, entendeu? Absurdo isso. Vamo lá, gente.